Boa tarde, família Palmeiras. Muito contente nesse momento aqui pra estar apresentando Danilo Barbosa. Seja bem-vindo no maior campeão do Brasil. Que você possa ser muito feliz aqui com a gente. Que você possa mostrar todo o seu potencial. Que nos ajude a ganhar títulos. Continuar sempre brigando ali pelas primeiras colocações. E seja feliz, cara. A gente tá muito contente pela sua vinda pra cá. A gente ia acompanhar você jogando na Europa. E agora você possa ser feliz aqui junto com a gente. E possa nos ajudar a ganhar mais títulos aí. Tá bom? Em nome da Sociedade Esportiva Palmeiras. Em nome do presidente Maurício. Seja muito bem-vindo aqui. Tá bom? Obrigado. Já tá com cima da Libertadores. Já tá com o símbolo já aí, ó. Mais uma responsabilidade. Vou virar o número aqui. 18. Aqui também tem a nossa história. Tá aqui a nossa história aqui da grandeza do Palmeiras. Pra você conhecer aí. Se tiver um tempinho aí na concentração pra você... Apesar que você conhece bastante Palmeiras. Mas aí tem tudo que você possa... Tá conhecendo. Tá bom? Seja feliz. Sucesso mais uma vez. Obrigado, Edu. Obrigado, tá bom. Sucesso. Obrigado, pô. Sua vez agora. Obrigado. 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 Boa tarde, boa tarde, sim Sem dúvida Foi me apresentado um projeto Muito ambicioso Onde eu me senti atraído Pelaquilo que é o clube Pelaquilo que é a sua história Sobretudo nos últimos anos Que vem ganhando inúmeras e inúmeras competições E isso também me atraiu O projeto, o clube ambicioso E uma comissão vitoriosa Na qual eu conheci Um tempo atrás E demonstrou isso aqui também no clube Então uma junção de tudo Fez com que eu tomasse essa decisão E vim para o clube E estar aqui Procurar desfrutar ao máximo E somar também Para que possamos dar continuidade A esse clube Com vitórias Do Fred Júnior Da Rádio 9 de Julho Gostaria que você relembrasse Como foi sua temporada Sob o comando do Abel Ferreira em Portugal Ele fez você render o seu melhor Como que você se posicionava em campo E o quanto facilita para você agora Estar trabalhando novamente com o Abel Ferreira E a sua comissão Sim, sem sombra de dúvidas Foi uma época muito positiva Da parte de todos Daquele grupo Onde tivemos o campeonato português Muito positivo Sobretudo também Na Liga Europa Onde eliminamos equipes muito fortes E também Se eu não me engano Qualificamos em primeiro E sim Me senti muito à vontade Com o Abel A forma como ele trabalha A forma como ele Passa para os seus jogadores A importância de que Independente de você estar jogando Ou não Você é importante para o grupo Isso de uma certa forma Soma muito para o jogador As próximas perguntas Do Felipe Cury Da TV Globo E do João Gabriel Falcadi Do nosso palestra De acordo com o que você Conversou com o Abel O que você acha Que chamou a atenção Do Palmeiras E do treinador Na sua contratação agora E tendo em vista Que essa temporada Você menos jogou Lá na França Foram cinco jogos Você tem alguma ideia De quanto você estará à disposição Vai fazer algum tipo De trabalho De recondicionamento Como que você chega Fisicamente ao Palmeiras Por favor Sim, sim Sobretudo o clube E a questão também Do treinador De ter Ter dado esse Esse start Então eu também Me senti assim Muito motivado Para vir pelo clube Para vir também Por causa do treinador E sobretudo o grupo Apesar de não ter Tido esse contato No dia a dia Mas já o conhecia Alguns E sim Para mim também Um motivo De alegria De prazer Estar aqui No maior campeão nacional E sem dúvida Foi esses dois pilares Que me fez vir para cá Você está fisicamente Estou ótimo Bem Já estava treinando Com o grupo Lá fora E aqui também Já cheguei Já fiz meus Meus testes Já treinei hoje Com o grupo Um grupo muito qualificado E Só tenho agora Que trabalhar E desfrutar Do trabalho Próxima pergunta Da Bebiana Bolson Do Canais Disney Na última Vitoriosa temporada Do Palmeiras Jovens vindo da base Foram destaques Você vem de um tempo Considerável no futebol europeu O que você pode acrescentar Para esses jovens Como que você enxerga Esse momento Que crise da academia Ganha um espaço Aqui no Verdão Eu costumo dizer Que a experiência Não tem muito a ver Com a idade Tem a ver com as suas vivências No seu dia a dia E acredito que Que sim Eu posso De certa forma Acrescentar para os jovens No que diz respeito Ao futebol lá fora Porque acredito que também Muitos terão a sua experiência No seu devido momento Mas eles também Podem passar para mim Coisas que eu não vivi aqui Até pelo fato De que eu saí daqui Com a idade de alguns Eu saí daqui Com 18 anos Então Eu não vou deixar De aprender com eles No meu dia a dia Passar para mim Aquilo que é a mítica Do clube Aquilo que é o dia a dia Do clube Aquilo que é o ambiente Do clube Sem dúvida É muito importante Essa troca de informações Tanto com os jovens Quanto com os mais velhos Mais experientes É isso que soma No dia a dia As próximas perguntas São do André Hernando EsporteTV Do Rafael Delmanto Da mídia palmeirense Do Gabriel Iocota Do Verdaço E do Rafael Barros Do Esporte News Mundo Gostaria de saber Onde você prefere atuar Volante ou zagueiro Já ouve essa conversa Com o Abel Ou com a missão técnica E fale mais De suas características Por favor O que você acha Que tem como maior qualidade Para oferecer ao time Do Palmeiras em campo Sobre a atuação Na verdade Eu também joguei Algumas vezes Improvisado lá atrás Até para Para ajudar Um momento delicado Do clube Onde teve várias E várias lesões De alguns jogadores Da parte defensiva Zagueiro Mas isso cabe ao treinador Eu sou um médio Sou um volante Como diz aqui Mas cabe ao treinador Decidir Estou disponível Independente da situação Estou disponível Perguntas agora São do André Galvão Do SBT E da Yara Fantoni Da TV Bandeirantes Como é se apresentar Voltar a treinar No time brasileiro Depois de tanto tempo E não fazer ideia De quando você vai voltar A jogar e estrear Por conta do calendário Indefinido do Brasil É uma situação delicada Até porque Vivemos um momento Muito difícil Então Eu também não Não posso ser egoísta De uma certa forma E pensar Não, temos que jogar Temos que jogar Até porque É um problema de saúde Cabe às pessoas competentes Da saúde E responsável Tomar as decisões Nós temos que manter O nosso trabalho E não só pensar Em nós Mas sim pensar No próximo também Pergunta também Em cima disso Do Lucas Basílio Da 105 FM O que você pode dizer Sobre o cenário da pandemia No futebol europeu O que você já pôde observar De diferente Em relação à situação Aqui do Brasil Bom, lá fora Teve O confinamento Também, né Acredito que Nesse momento Também está em confinamento O meu dia a dia Lá era muito Casa, treino Treino, casa Jogo, casa Então Não tinha muito Uma vida Normal Como todos queríamos E aqui não está sendo diferente Estou confinado também Venho para o treino Volto para o No meu hotel Fico concentrado Enfim É um momento Muito delicado Como eu disse Queríamos que Que tivesse tudo 100% Queríamos que Podéssemos ter contato Com todas as pessoas Com toda a torcida Que isso Isso soma No nosso dia a dia Infelizmente É uma situação Muito delicada Obrigado Novamente Seja bem-vindo Ao maior campeão do Brasil O atual campeão Paulista da Libertadores Que você seja muito feliz aqui Obrigado Obrigado a todos Um abraço Obrigado